Boa noite, comunidade araripinense Que hoje veio prestigiar esse patrimônio cultural da nossa cidade A banda marcial filarmônica Álvaro Campos E que completa também 36 anos Completou no último dia 29 de novembro E hoje, no dia de Santa Luzia, também coincidentemente O SESI completa 19 anos de história aqui na nossa cidade E aí a gente decidiu, juntamente com o secretário de Cultura Com a Prefeitura Municipal de Araripina Realizar esse evento com esse grande espetáculo Desse concerto musical da banda Álvaro Campos E convidados especiais da nossa terra São artistas da nossa terra Vocês vão ter surpresas aqui Diante do que foi produzido Para ser apresentado hoje à noite Esses grandes artistas que aqui estão Que são de Araripina, outros não são Mas também tem no coração Araripina Mas que vem trazendo essa história Desenvolvendo essa história da banda aqui em Araripina A gente agradece a todos que estão aqui Pessoas especiais Dona Jandira, esposa de seu Ribamar Dona Gildete, esposa de seu Pedro Bandeira Que coordenou também Esse legado histórico aqui Da banda Álvaro Campos A todos os prefeitos Que depois teve uma primeira formação Depois se encerrou esse ciclo E em 87 É? Sebastião Em 87 retomou nas mãos aí de Dr. Valmir Lacerda E até hoje Vem marcando e deixando história Em todo o recanto que se toca Uma banda que tem uma história também Vamos dizer assim Entrelaçada com as festas da novena Até durante as noites de novena É um dos dias É o aniversário da própria banda E a gente Do SESC de Araripina Tem uma satisfação enorme De estar participando dessa história De estar participando Contribuindo Junto com a Secretaria de Cultura Em várias ações aqui na nossa cidade A cidade está linda A cidade está aí toda no seu tom natalino A Praça do Hospital está perfeita Espetacular Vamos ter a cantata Que o Sebastião também vai falar aqui Dia 15 Sexta-feira Temos uma programação aqui na Praça da Igreja Da cantata de Natal Então isso tudo é pra vocês Pra nossa comunidade Que eu acredito que a gente vem Trazendo Esses movimentos culturais Tanto esportivos, educacionais Mais culturais Porque aqui está a identidade Do nosso povo Eu sempre falo Que o homem com sua identidade Tem que ter educação e cultura E a cultura está aqui A gente tem que vir mesmo Trazendo os nossos jovens Contando as histórias Do que foi Do que é a banda E de acordo também Com o que vocês vão perceber hoje Nesse grande espetáculo Que o SESC Deu uma contribuição aí Pra produzir E estar aqui hoje também De mãos dadas Com a Prefeitura Municipal De Araripina A gente agradece O Prefeito Raimundo Que a presença também Do Vice É Vilásio Que faz parte dessa gestão E o nosso amigo Secretário de Cultura Que tem na sua veia O poeta Sebastião Dias Num bom lugar Que está aí nessa gestão Da Secretaria de Cultura Mostrando todo o serviço Que a cultura pode oferecer A grande comunidade Então gente A gente só tem a agradecer O SESC Leararipina Em nome do nosso presidente Doutor Bernardo De tudo que ele já pode Nos oportunizar A fazer aqui A nossa cidade E agradecer A todos vocês Que compõem a banda De ter acreditado Nesse projeto De estarem aqui Com certeza Já deram uma palhinha aqui Do que vai ser o grande show Mas com certeza Sem vocês aqui A gente não estaria aqui Mas que vida longa Pra banda Maestro Álvaro Campos Agradeço a cada um de vocês E que Deus abençoe a cada um Boa noite E desejar um feliz Natal Um feliz Ano Novo Com muita paz E união Aí no seio familiar Agradecer a toda a vizinhança Aqui A MTT Pelo entendimento Entendam que isso aqui É um desenvolvimento de cultura E também Todos estão dando Sua contribuição De compreensão Um grande abraço A cada um de vocês Obrigado para você Richard Sabe as palavras Gente segura Só um pouquinho Aí tem muita coisa boa Pra acontecer Ainda nessa noite Mas a gente já chama aqui O nosso secretário de cultura Como nós falamos Tem pessoas certas Colocadas no lugar certo Ninguém melhor Pra falar de cultura Pra falar sobre tudo Que vem acontecendo de bom Aqui no nosso município Em sua pasta Já convido o Sebastião Pra falar com o seu povo Boa noite a todos Mais uma vez Eu quero aqui Parabenizar Richard Em nome de sua pessoa O Sesc Lê Araripina Que tanto promove cultura No município de Araripina Que a gente também Tem essa ponte Interligada com o Sesc Pra que a gente possa ter Esse sucesso Na cultura de Araripina Então Eu costumo Transferir o sucesso Da cultura de Araripina Nesse diálogo próximo E aberto Que a gente tem diretamente Com os fazedores de cultura A gente sabe A importância Que a cultura tem Pra desenvolver Uma sociedade Desenvolver O conhecimento Intelectual Democrático Participativo De um povo E a gente vê Essa pauta cultura Ser retomada No município de Araripina Com muita responsabilidade Com muito compromisso E a gente vem fazendo Uma transformação cultural No município de Araripina Graças a esse olhar Diferenciado que o prefeito Raimundo Pimentel Tem E a gente Receber esse convite Que foi feito por Richard Em fazer esse concerto musical Com a banda Em fazer essa homenagem Alusão ao aniversário da banda É uma satisfação Muito grande A gente que vem Com esse trabalho De promover cultura No município Hoje saiu O resultado dos editais Da Lei Paulo Gustavo São três editais Saíram dois Tem um audiovisual Pra sair ainda Na qual a gente vai estar Contemplando diretamente Quase 700 mil reais Que vai ser desenvolvido No município de Araripina Pra transformação cultural Na qual esse dinheiro Vai diretamente Pra os artistas E a gente faz Todo esse fomento Não só da cultura Como também Do desenvolvimento econômico A exemplo aí Que a gente está Como você citou Dos elementos natalinos Que estão sendo colocados No município de Araripina Sendo produzidos Pelos próprios artesãos Do município Na qual esse dinheiro Circula todo No município de Araripina Então assim A cultura Ela tem uma pauta Muito relevante Nessa transformação Social e econômica E a gente vem fazendo Esse trabalho E trazendo esse respaldo Que merece a banda Maestro Alvaro Campos Nesse aniversário De 36 anos Que a banda Vem completando E que a gente Possa estar aqui Fazendo essa homenagem Que está sendo feita hoje Richard Que a gente tenha assim Só a parabenizar mesmo Nessa iniciativa Do Sesc Lê Que tanto vem contribuindo Para a nossa cultura E que a gente possa Pessoal Cada vez mais Estar valorizando E conhecendo um pouco Dessa banda Aqueles que conhecem a banda Mais Participando nos novenários Mas por trás da banda A gente tem toda uma história E tem toda assim Um tom eclético Que a gente vai hoje Aqui degustar Nesse concerto musical Preparado aqui Pelo Sesc Lê Com o apoio Da Prefeitura de Araripina Então Tenham todos uma boa noite Que a gente possa aproveitar Esse momento especial Que foi feito pelo Sesc Pela Prefeitura de Araripina Para cada um de vocês Muito obrigado Eita que o secretário quase Dá um spoiler aqui Tem muita coisa boa Tem muita coisa boa mesmo Senhoras e senhores Vamos aproveitar o momento Também nessa noite Ímpar Para ouvir as palavras Nosso vice-prefeito Evilácio Matheus Boa noite pessoal Boa noite Parece que no jantar Boa noite pessoal Boa noite Melhorou já Te deu uma melhorada Vem minha gente Eu quero cumprimentar Richard de Santiago Desde já Fazer o registro Dessa parceria Tão saudável Para a população De Araripina Para a Prefeitura De Araripina Você que tem sido Um parceiro Muito presente Em ajudar A Prefeitura Levar vários projetos Para a comunidade Então Richard Em nome do prefeito Raimundo Pimentel Várias vezes Ele já lhe agradeceu Por essa parceria Mas a gente vem Renovar esses agradecimentos E dizer o quanto Isso é importante Para o nosso município De ter essa parceria De desenvolver projetos De aproximar a comunidade Do poder público De poder levar a cultura Para vários recantos Do nosso município Parabenizar o nosso secretário Sebastião Dias Fico muito feliz De ter participado aí Dessa aproximação De Sebastião Com o nosso prefeito Raimundo Pimentel Como todos já disseram É a pessoa certa No lugar certo Sebastião Vivencia a cultura É uma pessoa Totalmente De dentro da área Que tem buscado Levar a cultura Em todos os cantos Do município Como também Trazer um fortalecimento Econômico Não somente Com a lei Que você acabou De falar A lei Paulo Gustavo Mas Nas decorações Da cidade Ele falou aqui No Natal Mas a gente lembra Também Do São João O São João Foi a secretaria De cultura Que os artesãos Do município De Araripina Que fizeram A decoração De nosso parque Foi referência Para todo o nordeste Brasileiro E abraçar A banda Maestro Álvaro Campos Por os seus 36 anos De existência Essa banda Que faz parte Do patrimônio Histórico E cultural Do município De Araripina Que sempre está Presente Quando convocada Quando possível Também Chegar Até lá Então essa Banda É um patrimônio Que nós Araripineses Nos orgulhamos Muito Em uma cidade Do interior Manter Uma banda Viva Forte Com músicos Capacitados Em nome De cada um Dos músicos Eu quero parabenizar A banda Quero agradecer Pelos relevantes Trabalhos Prestados Ao nosso município E a todos os presentes Já é hora Da gente começar A desejar Um feliz Natal E um próspero ano novo Boa noite a todos Fiquem com Deus Muito obrigado 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 Obrigado